Kleber, o jogador, ele sabe quando o tratamento médico, quando a cirurgia que é feita em cima dele não é bem sucedida? Você já passou por isso, Kleber? Sabe e eu já passei por isso sim. Aonde? Qual clube? No Grêmio. O que? Prejudicou? O que que aconteceu? Muito, me prejudicou muito. Eu falei isso depois até, inclusive, numa entrevista em relação a isso. Eu fui pra cirurgia achando que eu ia fazer uma situação, um procedimento, e depois eu soube que foi feito outro procedimento, né? E aí, porra, depois que eu soube, eu até chamei a atenção, eu conversei com o médico, falei, porra, uma cirurgia que era pra eu voltar em coisa de, porra, duas semanas, que era uma coisa simples. Quando ele abriu, o médico disse que viu algumas coisas a mais do que realmente tinha, e ele resolveu fazer um procedimento maior do que o que tava acertado, e eu tive que ficar três, quatro meses sem jogar. Tá. Inclusive, né? Tive vários problemas depois com essa questão também. Então, a gente sabe sim, e a gente consulta, né? Muitos jogadores ainda consultam com outros médicos, dependendo do que acontece, né? Dá uma ciumeira isso, hein? Dá uma ciumeira danada. Dá uma ciumeira e dá tumulto, né? Dá tumulto. Tem clube que acha problema nisso e começa a tumultuar. Mas, provavelmente, ele deve ter consultado com outros médicos e pode ser que tenha visto alguma coisa, ou outro médico deve ter falado alguma coisa com ele, o que é muito estranho. Por exemplo, você vê o Rodrigo Caio, né? A gente vê que o Rodrigo Caio tem muita dificuldade de voltar a jogar. Agora, o Bruno Henrique também teve essa dificuldade.